É, falando do Araguaia, olha quem está lá no Araguaia, Camila Rodrigues já está percorrendo o Araguaia. Camila, só me conta o seguinte, tá friozinho na parte da manhã, à noite aí, ou como é que tá? Tá, tá bem friozinho, no inicinho da manhã, ali entre 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tá um ventinho gostoso, fresco e à noite também. Agora essa hora, meu amigo, estamos fritando, cozinhando, gratinando, tudo que você quiser. Boa tarde pra você, Aloares, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, sejam muito bem-vindos ao Rio Araguaia, Aruna. Aqui a gente tá, ó, no encontro dos rios, Rio Vermelho com Rio Araguaia, maravilhoso. E a gente tá aqui nesse barco, acompanhando, visitando a montagem dos ranchos, né? Começou agora, todo mundo a todo vapor pra preparar para julho. A gente vai receber aqui na cidade, as outras cidades também, Aloares, mais de 1 milhão de turistas. E quem tá nessa aventura aqui comigo, conduzindo esse barco, é o Valdivino, mais conhecido aqui como Divino, que tá aqui em Aruanã há 24 anos. Veio pra cá em 2000, trabalhando nessa profissão. E como é que é? É guia de pesca também, além de condutor do barco, de levar todo mundo pra passear, pra conhecer essas belezas naturais, fauna e flora, né, do nosso rico Rio Araguaia. Você também é guia de pesca? Boa tarde pra você. Boa tarde, eu também sou guia de pesca, já tenho 24 anos no Aruanã, aqui com essa profissão, desde quando eu cheguei, entendeu? Maravilhosa, conheço gente todos os dias diferente. O bom é o contato com as pessoas diferentes que você tem. Cada dia você conhece gente diferente, mas excelente, muito bom aqui em Araguaia. Eu convido todos que venham a participar com nós aqui. Se quiser chegar aqui na Aruanã, procurar o Divino, aí seja bem-vindo, que a gente vai fazer um passeio, uma pesca com vocês. Divino, de onde que você é e o que que te atraiu aqui? Por que que você veio morar aqui? Olha, eu sou de Goiás, velho, mas quando eu vim pra cá, eu morava em Goiânia, eu trabalhava em construção civil. E essa beleza, a tranquilidade, o sossego, você entendeu? Muito bom. E fazer o que gosta, trabalhar fazendo o que gosta, conhecendo as pessoas. E ver um lindo, maravilhoso desse aí, pra você ver que beleza, né? Nossa Araguaia, muito excelente. Você veio um dia pra visitar e se encantou e se apaixonou bom. É aqui que eu quero ficar. Eu vou te contar um pouco da minha história. Eu trabalhava em Goiânia com construção civil. Aí eu fui sorteado nas férias, pra vim. Aí eu vim um ano, e vim em 99. Quando foi em 2000, eu fui sorteado de novo vim. Só mandei a carteira pra dar baixa. Aqui é tão ruim que eu mandei a carteira pra dar baixa, porque o lugar me encantou, né? Você que mora em Goiânia, velho, você sabe que lá é uma cidade muito maravilhosa, mas muito agitada, né? Então, eu vivia naquela agita e eu achei aqui uma paz, um conforto, um sossego. Então, eu resolvi ficar. E isso já tá fazendo 24 anos. E convido vocês pra virem passear aqui conosco, viu? Não esquece, não. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Realmente, o Loares, agora, ele que saiu da construção civil, agora ele é mostrar pras pessoas as belezas naturais, essa riqueza que é o nosso Rio Araguaia, o nosso Rio Vermelho também, o Loares. A gente tá aguardando todo mundo vir pra cá pra festejar junto com a gente. A Record aqui no Araguaia. Eu volto com você. Ô, Camila, mas não manda a sua carteira de trabalho, não, que nós não vamos aceitar pra dar baixa, não. Você tem que continuar trabalhando pra gente. Mostra as belezas do Araguaia e volta pra trabalhar aqui em Goiânia. Tá bom? Obrigado, Camila. Um abraço a todos vocês aí, né, que estão acompanhando. É a Record mostrando tudo o que está acontecendo nessa temporada do Araguaia.